Fala pessoal, Danilo Millen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast e canal de ruminologia. O assunto de hoje, acidose secal. É um assunto que vem sendo muito debatido, discutido em simpósios, em conferências, congressos e também em rodas de conversa de cientistas e nutricionistas ultimamente. A gente falou muito em acidose ruminal nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos e recentemente tem se falado muito de acidose secal. Para entender melhor sobre esse assunto, eu mostro aqui para vocês, para quem está assistindo pelo YouTube, eu recomendo para quem está escutando no Spotify, que depois vá lá no YouTube para ver as figuras que são muito legais do episódio de hoje. Aqui eu mostro para vocês a estrutura funcional de um seco, tá ok? Então a gente tem a estrutura de número 3, que são esses retângulos amarelos, com esse núcleo verde, que são os colonócitos. Os colonócitos são as estruturas responsáveis por absorver todo o ácido que é produzido no compartimento secal. É isso mesmo. Os ácidos são ácidos que são produzidos no seco. O seco é como se fosse um mini rumen, com uma microbiota muito similar, não igual a do rumen. Tá ok? Então, ou seja, o seco é um ambiente anaeróbico, a fermentação que acontece lá dentro, consequentemente, é anaeróbica, tá? E são produzidos ácidos graxos de cadeia curta, comumente encontrados também no rumen, tais como acetato, propionato, butirato e também, eventualmente, o lactato. Tá ok? Então, ou seja, o animal, se tiver uma fermentação normal no seco, vai absorver esses ácidos graxos de cadeia curta pela parede secal. Esses ácidos graxos aí vão ganhar corrente sanguínea, vão atingir o fígado. No caso do propionato, ele vai ser transferido, né? Convertido a glicose normalmente. Tá ok? Obviamente que a contribuição dos ácidos graxos de cadeia curta do seco para com as exigências nutricionais, né? As exigências de energia do animal é muito pequena comparado com a contribuição do rumen. Tá ok, pessoal? Bom, voltando aqui nessa fotinha muito legal aqui da estrutura funcional do seco, eu quero apontar para vocês agora a estrutura marcada pelo número 4, que são esses retângulos azuis, né? Com esses núcleos aí meio lilás, né? Não sei muito que cor que é essa. Essas são as células de goblet ou as células produtoras de muco, né? Para que que serve o muco, né? Numa situação normal, o muco ele é secretado por essas células, produzido pelas células de goblet ou células produtoras de muco. Essas células secretam esse muco ali na cripta, né? De novo aqui eu quero mostrar para vocês, né? O seco é cheio de criptas, né? Em torno dessas criptas estão aí os colonócitos e as células produtoras de muco. Então as células produtoras de muco ou de goblet secretam, né? Esse muco no lúmen e obviamente que esse muco ajuda tanto na digestão como na proteção dessa cripta, proteção desse epitélio contra agressões e obviamente contra acidificações, tá certo? Então é lógico que quando você tem uma acidificação secal, ou seja, chega muito substrato lá dentro, adivindo do intestino delgado, tá? Chega muito substrato lá no seco, vai ter uma fermentação excessiva, vai gerar uma quantidade extra de ácidos, tá ok? O que que vai acontecer? O pH do seco cai e consequentemente causa lesões na parede secal, na parede do compartimento secal. E os colonócitos, assim como as células de goblet ou produtoras de muco, se rompem, tá? E aí todo o muco das células de goblet é liberado, né? No lúmen, né? E consequentemente quando o animal defeca, sai aquela quantidade grande de muco que muitas vezes são, que muitas vezes é identificada, né? Em animais que estão passando por acidose secal, na verdade, né? Qual que é o quadro típico? Fezes com presença de muco e bolhas. O muco por quê? Baixou o pH, a fermentação é excessiva, baixa o pH, lesiona a parede do epitélio secal, lesiona as criptas, e aí no rompimento das células, estão inclusas as células produtoras de muco, e aí o muco sai nas fezes, tá certo? Normalmente o muco é liberado de forma gradativa, né? Libera um pouco de cada vez, ou seja, ele se mistura, aquele, né, as fezes, e é praticamente imperceptível nas fezes de um animal saudável, tá? Então presença de muco, se você conseguir ver o muco visualmente, quer dizer que a fermentação, a saúde secal daquele animal não está legal. Consequentemente também as bolhas, né? Presença de bolhas nas fezes, né? Como eu já disse, fermentação excessiva, o seco é um mini-rumen, como eu já mencionei. Então o que vai acontecer? Quando as bactérias se dividem, elas liberam o ácido gráxico de cadeia curta correspondente, e também liberam gases, no caso metano e CO2. No caso do rumen, né, esses gases são expelidos, né, são eructados pela boca. No caso do seco não tem outro jeito, eles têm que sair pelo reto e finalmente pelo ânus. Então, é anormal a presença de bolhas, e principalmente bolhas com muco nas fezes. Isso quer dizer que a situação no seco não está legal, tá? E se tiver lesão no seco, pessoal, o que que vai acontecer? Lesão no seco quer dizer vai ser uma abertura de porta do sistema digestivo pro organismo, pro sistema sanguíneo, circulatório do animal. Ou seja, vai passar pro sangue corpos estranhos, objetos que não deveriam estar ali, como endotoxinas, como bactérias, e vai fazer com que o hospedeiro, o ruminante, o animal, faça o quê? Gere uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação inflamatória. Vai disparar proteínas de fase aguda, vai aumentar o número de marcadores inflamatórios, e como todo animal inflamado, uma das primeiras respostas é diminuir o consumo, o que consequentemente afeta o desempenho do animal. Então, eu falo, nossa Danilo, uma simples lesão no seco pode desencadear todos esses eventos? Sim, pode. E muitas vezes, o nutricionista ou o confinador tem o controle da acidificação ruminal, mas não tem o controle da acidificação secal. Nutricionistas, cientistas, somos todos craques em conter, amenizar e controlar acidose ruminal, mas não acidose secal. Então, como que chegam os substratos em excesso para serem fermentados no seco? Acontece o seguinte, para chegar no seco tem que escapar do intestino delgado, para chegar no intestino delgado tem que escapar do rumen, correto? Então, o que que facilita isso, principalmente em dietas do Brasil? Nas dietas do Brasil, o milho que a gente tem aqui é o milho do tipo flintado, milho do tipo duro. Tá certo, pessoal? Então, esse milho, se fornecido inteiro ou processado apenas fisicamente, o que eu quero dizer? Apenas moído ou laminado, esse milho tem maior potencial de escape ruminal, ou seja, as bactérias do rumen não conseguem degradar o amido com toda a eficiência, porque tem as barreiras físicas aí, desse milho ser muito duro, vai escapar uma parte para o intestino delgado, desse amido, consequentemente, dos grãos. O intestino delgado do ruminante, a gente já sabe que é limitado, o pâncreas do ruminante, ele produz uma quantidade limitada de amilase, então, se chegar muito amido ali no intestino delgado, o animal não consegue digerir e absorver tudo. Consequentemente, acaba chegando uma maior quantidade de amido para o intestino grosso, no caso do seco, e aí, então, mais substratos, no caso do amido, que é carboidrato de fermentação rápida, gera uma quantidade de ácido excessiva, e aí, sim, pode lesionar o seco. Tá ok, pessoal? Bom, como que a gente controla isso, então? Processamentos de milho, de grãos de milho mais intensos, como encilagem de grão úmidos, ou mesmo reidratação, ou reconstituição, e até mesmo a floculação, aumentam a degradação do amido do rumen, do amido no rumen, que faz com que menos amido chegue no intestino delgado, facilite a ação da amilase pancreática, e, consequentemente, vai sobrar menos amido para o intestino grosso e para o seco. Tá ok? Mas alguém pode perguntar, mas, Danilo, se a gente fizer isso, a gente vai estar propiciando mais fermentação ruminal, e, consequentemente, aumenta o risco de acidose. Sim, só que para controle de acidose ruminal, nós somos craques, os nutricionistas, os cientistas, têm suporte científico, e também na literatura de muitos estudos, nos últimos 30 anos, de tecnologias nutricionais, aditivos, estratégias de manejo alimentar, para conter e controlar casos de acidose ruminal. Então, dentro do rumen, a gente está em casa. Então, a recomendação hoje que eu faço é, otimiza a fermentação do rumen. Vamos otimizar a fermentação ruminal, exatamente para aliviar o intestino delgado, e, consequentemente, aliviar o seco. Controlando bem a acidificação ruminal, com milho de alta fermentação, com amido de alta fermentação, provavelmente, a gente não vai ter problema de inflamação, nem de intestino delgado, nem de intestino grosso. Obviamente, que estratégias nutricionais, onde a gente tira um pouco do amido, tira um pouco dos carboidratos de alta fermentação, e coloca gordura, por exemplo, que não é fermentado do rumen, essas estratégias são sempre muito bem-vindas. Tá ok, pessoal? Para quem está assistindo no YouTube, eu vou mostrar uma foto agora para vocês aqui, de um seco de um animal de um experimento nosso, que comia milho e moído grosso, e esse animal tinha rumen totalmente saudável, plenamente saudável, e o seco com uma lesão dessa. É impressionante, né, pessoal? Convido a todos que estão escutando pelo Spotify a acessar o YouTube depois para ver as fotos. Então, essa lesão no seco, provavelmente desencadeou uma reação inflamatória nesse animal, e esse animal foi um animal que a gente não ficou muito satisfeito com o desempenho dele, e ele tinha essa baita lesão no seco e o rumen saudável, ou seja, estava escapando o amido, ele comia uma dieta com quase 70% de milho, então, está explicado aí, suporta o nosso ponto de vista de lesão secal. Tá ok? Bom, quero mostrar uma outra foto para vocês aqui, em que o seco de cima é um seco acometido, totalmente inflamado, e o seco de baixo é a aparência de um seco saudável, então o seco saudável é mais branquinho, e o seco de cima, que está todo vermelho, todo acometido, é um seco que provavelmente teve fermentação excessiva, chegada excessiva de amido no compartimento secal, e consequentemente fermentação excessiva, e geração de ácidos e rompimento de células de goblet. Tá ok, pessoal? Impressionante essas fotos. Logo, para a gente finalizar esse episódio, o que eu posso falar para vocês? A literatura, como eu já disse no início, é escassa, em termos de informações, estratégias para a contenção de acidose secal. O que eu posso falar para vocês nesse momento? Otimizem o rumen, façam as suas estratégias nutricionais, para os carboidratos de alta fermentação, serem aproveitados ou degradados no rumen, para, então, aliviar, ter menos escape de carboidrato que o intestino delgado, e consequentemente menos escape de carboidratos para o intestino grosso, no caso do seco. O nosso grupo de pesquisa tem voltado esforço nos últimos três anos para estudar seco, a gente está entendendo melhor como funciona, como funciona esse comportamento, esse compartimento, mas ainda não temos estratégias de prevenção consolidadas para evitar ou mesmo controlar a acidose secal. Tá ok? Esse episódio, então, é para levantar uma super bola, um super assunto para a gente seguir discutindo e estudando, e também incentivar os pesquisadores a olharem mais para o seco, e quem sabe traçarem estudos aí que possam ajudar os nutricionistas e os confinadores no futuro. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário aqui no nosso canal do YouTube, vai ser um prazer falar com vocês, se você tem sugestão de pessoas aí, de celebridades no mundo do rumen, como eu costumo dizer, deixe o seu comentário e a sua sugestão em qualquer um dos vídeos aqui do canal, que eu vou tentar contactar essas pessoas para com certeza trazer mais informações aqui para os apaixonados pelo mundo do rumen, como nós. Espero que gostem, um abraço, até mais.